Quando chegou 15 dias de plantio, eu já comecei a fazer essa aplicação com esse adubo. Olha aqui para vocês observarem, esse adubo é o 124312, eles são bastante ricos em fósforo e eu venho fazendo essa adubação. Ontem mesmo eu compartilhei para vocês o vídeo da roça que eu estou fazendo a colheita. Olha aqui para vocês observarem o resultado desse vídeo, dessa colheita que eu estou fazendo. Um bom padrão de fruto, um bom pegamento de fruto. Está show! Lembrando que eu fiz a colheita num dia e no outro eu compartilhei para vocês. E hoje eu estou utilizando esse adubo. Aí você me pergunta, Juvan, quantas vezes você utiliza por semana? Eu estou utilizando duas vezes por semana, um quilo e meio para mil plantas e sua planta vai estar tendo sempre ali um adubo e também não vai pesar muito no seu bolso. Fica a dica para vocês. Eu vou estar aqui fazendo a mistura desse adubo agora e compartilhando para vocês. Fica a dica para vocês. Fica a dica para vocês.